Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu conheci Jesus como meu salvador, também o conheci como meu curador. Sua luz, Ele me mostrou, também, e seu radiante amor. O Senhor, sentindo este amor, que bem suave é, enchei a pretensão ao mundo e o prazer. Ó glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Ó glória seja meu Senhor, que me ajuda a vencer. Confiando no poder do meu bom salvador, Espero eu vencer o astuto tentador. Se Cristo pode me livrar, me ajuda em mim, minha dor. A boca do Senhor me diz pra confiar, Que as dores passarão e a grande tribulação. E em Jesus me abraço eu pra ter consolação. E em Jesus me abraço eu pra ter consolação. E em Jesus me abraço eu pra ter consolação. Rogamos a Deus que nesse instante Ele aumente o nosso conhecimento de Sua Palavra. e que possamos conhecermos a nós mesmos, para sabermos onde estamos parados. Que pessoas devemos ser nesses dias de tanta confusão espiritual. e sabendo nós que foi justamente em meio a grandes confusões, que aconteceram eventos da parte de Deus que eram para acontecer no passado. E o mesmo se repete agora em meio a uma grande confusão. O Senhor tirará sua noiva e a levará no rapto, enquanto milhares e milhares ficarão aí pregando a segunda vinda de Cristo, sem saberem que Ele já veio e levou a sua noiva querida. Que o Senhor se compadeça de nós mais e mais. E que possamos tomar esse instante como um instante marcante em nossa vida espiritual. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós sabemos que somente a mecânica não resolve. Mas sem a mecânica também, nada acontece. Se temos uma boa mecânica, é sinal de que a qualquer momento teremos a perfeita dinâmica. Então aquilo que podemos fazer é termos uma boa mecânica. A dinâmica é uma parte de Deus, exclusivamente do Senhor, em acionar esta mecânica e pô-la em ação. Tenhamos, pois, uma mecânica perfeita. E esta mecânica, ela não pode ser perfeita, sem a mensagem que Deus enviou para esta era. Esta mensagem nos coloca em uma verdadeira mecânica. Na verdade que muitos ficarão somente com a mecânica. Mas, sem esta mecânica, nós não subiremos. Não haverá dinâmica para subirmos. Então é bom que todos conheçam esta mensagem. Porque somente ela poderá ser dinamizada pelo Espírito Santo. Então, amados, nós vamos continuar com o assunto que este programa prima por ele. O assunto é um só. Não se diverge. O assunto encerra nisto. Cristo em você. Não importa se hoje falamos sobre tal ou tal assunto. Se amanhã nós voltamos a falar sobre o mesmo assunto. Se depois já voltamos a falar sobre outro assunto. Mas todos eles concordam em um único fim. Cristo em você. Toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, resume-se nesta pequena grande palavra. Cristo. Jesus Cristo. Nosso Senhor. Agora, conhecer Deus é muito bom. Não resta dúvida. Conhecer a palavra é muito bom. Conhecer a mensagem é muito bom. Isso seria como você ter um carro. Um carro bem fabricado. Um carro de ótima qualidade. E quem sabe até com um tanque cheio de gasolina. Mas ainda falta alguém para entrar ali com uma chave de ignição. E acionar aquela chave provocando corrente na distribuição. Uma ação na carburação. E assim então aquele carro entrar numa dinâmica. Ora, meus ouvintes. O natural explica o espiritual. Veja só. O corpo do homem não é a alma. Não. Você sabe que a alma está dentro do corpo como a natureza do espírito. Agora você tem um veículo. Você tem um carro. Esse carro é uma matéria inanimada. Quando você sai de dentro desse carro. Esse carro não passa de uma mecânica ali com peças ajustadas e engenhadas ali, etc. Muito bem. Mas aquele carro é uma matéria inanimada. Sem o motorista, ele não sai do lugar. Ele não transporta ninguém. Ele não se movimenta. Sem que alguém o ponha em movimento. Muito bem, mano. Você está no volante daquele carro. Ele não se movimenta. Você diz pra ele, na sua mente, no seu raciocínio. Nós vamos para o norte. O carro não discute. Ele está numa perfeita mecânica. Tem a gasolina. Está em explosão. Está tudo em ordem O motorista dirige pela sua própria mente A direção do carro Norte Não, agora é sul Não, agora é leste Agora é oeste Então, quem está conduzindo o veículo É responsabilizado, inclusive Pelas autoridades Você nunca vai ver um carro processado Na justiça Mas você vai ver o motorista Que estava dirigindo o carro E que violou a lei do trânsito E matou aquela mulher na avenida Não respeitou o sinal Não respeitou a placa de velocidade máxima Você pode ver aquele carro todo esbagaçado Aquele veículo todo amassado Mas ele não responde Diante das autoridades Quem responde É o que estava dirigindo o carro É quem vai responder Ora, você pensa que Essa carne Esse sangue É que vai para o inferno? É que vai responder juízo diante de Deus? Não Isto não Bem como Não é esta carne E este sangue Que vai herdar o reino de Deus Isto não é perfeito? Isto não é correto? Estamos aqui inventando alguma coisa? Não Você tem um bom senso E sobretudo você tem o Espírito Santo E você está vendo que isto é uma verdade Que concorda com as escrituras Agora O motorista infrator Vai responder Pelo que ele praticou Através Do carro Do veículo Você sabe disto São Paulo disse Segundo aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 10 Porque todos devemos comparecer Ante o tribunal de Cristo Eu prefiro comparecer agora Pela palavra Pela mensagem Pedro disse que O julgamento O juízo Está na casa de Deus E esta mensagem É um juízo Para nos julgar agora Para depois não sermos Condenados com o mundo Primeira Coríntios 11 São Paulo fala isso ali Naquele capítulo da Santa Ceia E eu prefiro esse juízo Esse tribunal agora Você quer estar diante do tribunal agora Ou depois Quando não houver mais solução Porque todos devemos comparecer Ante o tribunal de Cristo Para que cada um receba Segundo o que tiver feito Por meio do corpo Ou bem Ou mal Segundo aos Coríntios Capítulo 5 Nós sabemos que a noiva De Jesus Cristo Não está aí Porque o próprio São Paulo Em 1 Coríntios 6 Diz que ela vai julgar o mundo Então ela está lá Sentada no trono Com ele Ela é a rainha Ele é o rei Ele é ela Ela é ele Se Herodias Se Herodias pôde fazer O que quis Estando ao lado de Herodes Se Jezabel pôde fazer o que quis Ao lado de Acabe Lá está o outro lado Esta verdadeira esposa de Cristo Julgará o mundo Ela julgou o profeta de Deus Segundo o seu espírito Pervertido Pervertido Jezabel Herodias julgou o profeta de Deus João Batista Segundo o seu espírito Pervertido Mas esta esposa Casada Legitimamente Com Cristo Comprada pelo seu Próprio sangue Julgará o mundo Segundo o espírito de Cristo Então Vamos adiante O corpo é o veículo E neste corpo Temos o espírito E no espírito Temos a natureza do espírito Que é a alma Então este é o Condutor deste veículo Se torna um condutor Segundo a natureza do Motorista Ele obedece Ele corre demais Ele anda de acordo com a lei Ou perverte a lei Transgride a lei E assim por diante De acordo com sua natureza Não é certo? Então De acordo com a natureza De seu espírito Você está procedendo também Você está transgredindo As leis do Senhor A palavra de Deus Por quê? Porque elas não foram introduzidas Nas tábuas do seu coração Mas para que isto aconteça Essa natureza Que herdamos Dos nossos pais Tem que morrer Ah, sim Então está aí Mais uma vez O novo nascimento Em pauta Pedro disse Pedro disse Sabendo que não foi Com coisas corruptíveis Como prata ou ouro Que fostes Resgatados Da vossa Vã maneira de viver Que por tradição Recebestes Dos vossos pais O que é isso? Herdou a natureza De seu pai De sua mãe De seu avô Não é certo? A natureza humana Mas com o precioso Sangre de Cristo Como de um cordeiro Imaculado E incontaminado 1 Pedro capítulo 1 Versículo 18 19 Então Aí você já está sabendo O que é nascer de novo O veículo Continua a ser o mesmo Porque você agora Vai enfrentar O tribunal de Cristo Que é a palavra de Deus Que é a mensagem Do profeta Desta era E vai Ler Vai ouvir E chorar E rejeitar Uma hora E sofrer dor De parto Mas eu tenho que Deixar Minha denominação Se eu for batizado Em nome de Deus Cristo Crer nesse profeta Ela me excluirá Eles me porão fora Mas quando Jesus Abriu os olhos Do ceguinho De nascença Ele acabou sendo expulso Da sinagoga E foi o que aconteceu Comigo Eu estava com aquele Ceguinho também Nascia evangélico Mas era um ceguinho De nascença Não é? É? Sim? Mas quando veio a mensagem O que aconteceu? Aconteceu a mesma coisa E vai acontecer com você Agora isto não deve ser feito De uma maneira manufaturada Porque existem três classes De crentes Que aceitam a mensagem Do profeta Uma é incrédula Outra é manufaturada E outra é verdadeira E você encontra Essas três classes De crentes Lá com Jesus Leia São João Capítulo 6 E você vai ver Uma classe Voltando Quando ele disse Aquele que não comer Da minha carne E não beber Do meu sangue Ora Isto é trazer A vida de Cristo Para você Isto é tirar A seiva velha Orgulhosa Vaidosa Viciada Mentirosa Aquela natureza Nervosa Exigente E colocar Aquela Natureza De Cristo Ah Isto não dá Esta mensagem Para mim Não dá Quer dizer Você não quer Este tribunal Agora Então você vai Enfrentar Aquele Para responder Por tudo Que você cometeu Com este veículo Que você Tanto cuidou Dele Você não vê aí O motorista Esses rapazes Pulem Seus carros Eles ficam Brilhando Passam Ceira E ficam Bonitos E põem Som dentro Músicas Exitantes E sensuais Para quê? Você sabe O que os veículos Têm se tornado Durante as noites As tardes Para quê? E eles estão Bonitos Eles estão Lustrados Para que Esses veículos Esses corpos Estão manipulados Estão cheios De cosméticos De beleza artificial Para que isso? A resposta Está aí Os parques Os jardins As avenidas Os veículos Respondem Respondem O sinal Está exposto Só não vê Quem não quer Quem está Cego Mas acontece Que você está Vendo aí Que é Não é Reencarnar É a sua Natureza Morrer Essa natureza E atropelando E atropelando E atropelando As pessoas E infringindo A lei Mas logo Aquele carro Passou para Um proprietário Diferente Um homem Côncio Equilibrado Conce 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 de suas Suas responsabilidades Equilibrado Que não Carrega Revolta Por causa Das injustiças Dos homens O que O que Que está Afetando Mais Essa juventude Revolta Por causa De injustiças Um cristão Nunca está Revoltado Isto é Certo Irmãos Mas agora Então Esse veículo Tem um novo Motorista Tem um novo Proprietário Cuja natureza É totalmente Diferente O veículo É o mesmo A Maria Madalena Era a mesma Sangue Carne Seu corpo Era o mesmo Mas os demônios Que dirigiam A Maria Madalena Saíram Dela E ela Então Passou a ser Dirigida Por Jesus Cristo Então Ali a sua Natureza Morreu Ela nasceu De novo E a vida De Cristo Tomou conta Dela É certo Assim O ladrão Morreu Morreu Sim E ai Daquele Que não Morrer Não Morrer Para o mundo E entrar Nesse Paraíso Hoje E ele Disse Hoje Hoje Mesmo Estarás Comigo No Paraíso Isto aqui Quer dizer Hoje Mesmo Estarás Comigo No Meu Reino Eu Terei Domínio Sobre Sua Natureza Eu Terei Domínio Sobre Seu Espírito Sobre Seus Sentidos Você 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 Nova Criatura As Velhas Coisas Se Passaram Tudo Se Fez Novo Isso É Batismo Do Espírito Santo Ungindo Este Novo Nascimento Essa Nova Natureza A Carle Clama Por Uma Coisa Sua Alma Clama Agora Por Outra Porque Ela Não É Mais Sua A Sua Alma Não É Sua Natureza Mais É A Natureza De Cristo Oh Mas Isto É Impossível O Que É Impossível Para Os Homens É Possível Somente Para Deus Isto De Fato Não É Uma Religião Não É Uma Autoridade Pastor Não É Ninguém Que Pode Fazer Não É Por Força Nem Por Violência É Pelo Meu Espírito Assim Diz Senhor Oh Deus Te Abençoe Ouvinte Porque Sabemos Que Ele Está Fazendo Uma Obra Poderosa No Seu Coração Na Sua Alma No Seu Espírito Em Nome De Jesus Am 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 Ouvintes Escreva-nos pela caixa postal de número 15.020 15.020 CEP 74501-970 Goiânia, Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Gostou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com o amor, no seu cantarão de alegria, os anjos sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, peço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida a graça me mostrou. Minha alma embefecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória e adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, peço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e na vida a graça me mostrou. Todo dia Cristo chama, chama-me por seu amor. Curcei. Tua vida em serviço, Já uma vez morreu por mim A agradar-lhe eu quero sempre Grande amigo na aflição Hoje e sempre enquanto eu vivo Quero andar por sua mão Seu poder me guia os passos A celeste habitação Onde o Redentor dar-me ao braço Com amor e emoção A Jesus pertenço eu hoje E ele me pertence a mim Esse Salvador amável Já uma vez morreu por mim A agradar-lhe eu quero sempre Grande amigo na aflição Hoje e sempre enquanto eu vivo Quero andar por sua mão A agradar-lhe eu quero sempre A agradar-lhe eu quero sempre A agradar-lhe eu quero sempre A agradar-lhe eu quero sempre